Let's go! Tá, vou começar então, vambar. Falando que o modo de história desse jogo é bom também. Tá da guerra. Ah, tá da guerra. É a segunda. Ah, a segunda é a melhor que tem, velho. Experimente várias vezes. Ah, não li. Não deu tempo. Silêncio é bom. Tomara que continue assim. Hum, que beleza. Não, eu comprei arma errada. Não era pra comprar essa arma, não. Tem uma 12 aqui é boa, mas... Ai, eu sou molechinho, velho. Não fui bem aventurado com essa pá, não. Jogando assim, não. Ficou uma pá? É. Não. É a pá que você bate com o R3, não é isso? Não, mas tu pode ir com a pistola e apertar R3 também, dá no mesmo. É. É. Falando com a arma, eu só botei. Deixa... Ah, nenhum de nós dois dá pra abrir. Parece uma reanimação rápida, depois eu compro. É, já não dá dois? Mole, mole. Agora dá pra abrir, vou abrir aqui. Ah, já vou, já tem que ligar aquelas energias lá, vou ligar, mano. Tá vendo o que você falou que era... Não é energia. Não é energia. Tch. Tch. Eu não lembro onde... Até acostumar com o jogo, né? O outro eu sabia tudinho de como pegar as armas no... Hum, o que é que isso faz? É. É difícil. Eu quero pegar aquela arma que eu comprei. Aquela... Acho que é essa aqui, ó, onde eu tô. Cadê? Deixa aí. Ah, ela aqui. Eu queria comprar ela também. Mata uma aqui. Sem tranco suficiente. Sem tranco suficiente. É hora de matar mais mortos. Ué, que que foi isso? Ah, tá porque ele caiu em cima de mim, esse demônio. Porra. Mais deus eu consigo. Eu vou pegar o controle. Tem que jogar aqui. Não. Não. Um... Não! Beleza! Onde tu consegue abrir essa porta aqui? Cadê? Tem um clave. Mil trancos! Eu não lembro de outro... É aí né? Não, não é aí não. Onde é? O que? A outra válvula. Acho que é por aqui. Eu queria saber ele ganha energia desse jogo. Uou, tem um fio aqui. Achei. É, deve ser aquele demônio vombor. Vai chegar no décimo... décimo primeiro. É. Foda aí. É, mas... Precisa de energia para abrir essa mesa. E aí, como é que você está? Deve precisar de energia também. Bom, errei três tiros. Ah, tem outro aqui. Ranking 2. O que é Ranking 2? Não é. A o que é Ranking 2? É, temos que, eu acho que... ...mai é... ...mai é... É... ...mai é! ...mai é... ...mai é... Tem um cara aqui, tá com quanto, 1.030? Não, não, vai demorar ainda. Vai fazer mais alguma coisa? Eu acho que só tem mais um. Pode matar, pode matar. Ah não, tem dois. Pode matar os dois. O zumbi balança muito, não consiga atirar na cabeça dele. Ah, tem que dificultar. O moleque tá cansando pra caraca aqui. Cansando? Opa. Opa. Ih! Ah. Entra drobo, deliro drobo, ó. Dobro de tranco. E acaba a onda. Maneiro. E essa porta aqui também, ó. Tá abrindo, é enorme, né? É essa daqui que eu acho que deve ser um monstro. Mas caraca, onde ela abre essa bosta, cara? Eu preciso dar um jeito de chegar nele. Ih, meu pai é aqueles. Ih, Ferreiro. Não é possível que é tão difícil assim, né? Conseguiu? Peguei energia, não. Peguei um escudo. Segura pra comprar armadura. É. E ela evolui, né? Show. Esses malditos são insistentes. Eles não param quieto. Morto quer dizer morto, cacete. Cara, quero ficar num lugar mais alerto. Sim. Você... Olha... Se que tchau, tá. Então, não vai trecando. Muita de um... É, vai trecando aqui. É, vai trecando aqui. Ah, vai trecando aqui. E aí? Tinha um lugar aqui que aumentava o dano da arma. Tem algum lugar que você precisa abrir, precisa de dinheiro? 1.500 aqui. Vambora, vamos gastar. Vamos ver se é aquele lugar que... Ah não, aqui é a armadura também. Mil reais, dá vontade de comprar. Mas agora não dá não. Que armamento é esse aqui? Escopeta de combate, será que essa é boa? Não lembro. Ah, é aquela que eu comprei, da outra, né? Ah, é verdade, é. Essa arma aqui eu gosto. Mas tem que ser... Que que eu vou ficar a tua rocha? Tá baixa? Ah não, deu um clique. Essa aqui é o que? Essa arma faz? É automática, automática, eu gosto. Tem que arrumar mais grana. Eu tô com mil só. Se eu comprar eu vou ficar assinado. Ah tá. Bom. Mas eu falo pra você, bem melhor do que essa que eu tô usando. Dá pra eu trocar pistola por ela não, né? Ui, dá. É só mudar pra pistola e trocar. Pô, esses zumbis dão um susto às vezes. Ah, Jones, eu comprei. É boa, é boa. Tenta arrumar grana pra montar ela. Ah, morreu? Morri. Morri não. Aham. Não sei recuo. Pera, eu vou esquecer aí. O cara tá muito longe. Vai, vai, vai. Tem quantos segundos? Quantos segundos? Não dá pra segurar, né? Não. Ai, 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 ai. Sai. Foi. Você tá bem? Não esquece a dor e vem. Foi, foi. Foi, foi. Puta merda. Pera. Não esquece o mau terremoto. Tô atindo na tua perna. Ainda bem que o jogo não... Tira amigo no mato. Hã? Fica quieto pra atirar na tua cabeça. Caraca. Hã? Eu vou sair daqui. Hã? Eita! Hã? Hã? Eu tenho que sair daqui que eu tô... Tô muito ferido. Tô dando a chave que aumenta o dono da arma. Tá, eu vou comprar o de reanimação. Pelo bagulho aqui tem mais 3 ainda pra pegar. Viu? Zumbi fala. Falei, zumbi fala. O que ele falou? Sei lá. O que ele falou? O que ele falou? Tô tentando atirar no pé. Não atira não, né? Tô tentando atirar no pé. Tô tentando atirar na cabeça. Tô tentando atirar no pé pra fazer igual o... O adabo. Ah, tá. Eu peguei de reanimação. Pelo bagulho aqui tem mais 3 ainda pra pegar. Cadê tu? Tô longe. É, percebe-se. É agora eu vi. Pô, tem que achar o do dano da arma. Pô, isso é maneiro. Pô, tem porta aqui só pra energia mesmo. Essa grade é estrela. Deve precisar de energia. Tu tá embaixo ou em cima? E agora, cara? Tô embaixo. Tô procurando alguma coisa aqui. Nós temos que achar um jeito de... Tá bom. Eu tô perto de você. Só tô na parte de cima. Toda hora ele fala que precisa de energia. Eu já sei. Ah, essa aqui eu já fui. Ah, tem que ligar energia. Não tem jeito. O negócio é descobrir onde, né? É. Caraca, que confuso. Nos outros scods é facinho achar energia. Isso aqui é difícil. Armadura 1000. Vamos pra reanimação, caso eu morra. Onde ela é? É lá no início do jogo, naquela porta lá. Agora já começou, deixa quieto. Vamos lá. Agora eu não posso nem sair daqui. Ih, não dá não. Vamos lá. Ai. Ai, caraca. Eu não demora pra carregar. Caraca. Caraca. Bomba. Eu não tô aí, aí. Ah, tem um negócio aqui. Eu tô me tentando e... Deixa eu ver se eu consigo. Ah, boa. Me ajudou. Tá acabando a munição. Ah, eu não tô aí. Meu Deus, é muito zumbi. É, fica tranquilo. Ainda não deu. Deixa eu agora reanima rápido. Aí, reanimei. Você tá bem. Esqueça a dor e vem. Valeu. Deixa eu ver onde eu ir. Deixa eu ver se eu ver que ele ia ficar lá ou não. E agora tem um pedinho. Peraí. É ali. Atrás daquela porta lá. Eu tento ir lá contigo. Peraí. Tá aqui preso? Ah, eu também fiquei preso. Chega aí, chega aí. Aqui, aqui. É rápido, rápido, rápido. É aqui, ó. Cadê você? Aqui. Ah tá, é aqui, aqui. Sabe, a vida é mais do que matar levas e mais levas de nazistas pobres. Preciso conservar a punição e focar na minha missão. Ah, fala boca. Uau. A cruz daquela arma, lá. Oi? Uits! Pelo amor daquela arma Ah É difícil, John, não dá não Eita Não dá não Tá, agora vai ser difícil daí Não, você tá tranquilo Nem sei, nem sei se eu vou conseguir viver Não sei se o Kito O Kito que morreu que você perde Pra descobrir agora Fui, dera Eu acho que essa coisa tem um especial Se eu estiver na merda Acho que sim do especial Acabou a munição? Achei as armas mexem tudo Acho que é só um Ah não Zumbis silenciosos Eu tenho só um agora Tá, vou ver o que dá pra comprar Não dá pra comprar nada Ah, tem outro ali Tá aparecendo mais Voltou? Perdeu muita coisa? Voltei sem nada Caraca Ah, não sei se eu tenho que voltar onde eu morri Não acontece não, né? É, pode ser Não sei, pode ser Vamos lá ver Eu conheci onde eu morri Ué? Vai dar não, com essa pistola eu vou morrer, cara Eu só tô com 9-100 e não... Tem como comprar qualquer arma Tem como comprar aquela arma lá que eu tava usando agora Já era Peraí Ah não Pô, saiu muito do jogo aí Ai, peraí Peraí Ai, consegui pegar um negócio aqui Ah, boa, boa, boa Me arrastando? Baixa instantânea Ah, com baixo instantânea Acho que é possível salvar Já que não passa um zumbi aqui pra eu poder matar com um tio Ah, meu Deus Tem quanto tempo, você? Ah, tá no final, pode ir O moleco cansa Ah Ah, cara Ah, acabou a baixa Ah Acabou a baixa, né? Pô, agora eu tô sem dinheiro Sem nada Pô, tem mais três bagulho pra pegar Não sei o que pegar Pô, tem mais três bagulho pra pegar Ah, me lasquei Isso aqui Bora Quem sabe uma pizza na próxima vez Pô, na cabeça dele Pô, na cabeça dele O que é isso é especial? Ah Não sei se pode jogar Mas assistir Eu sei que dá pra assistir em terceira pessoa Não, jogar acho que não dá não Ia ser complicado também Ai, meu Deus Já era, já era Um arreio Tem um chefão aqui Tem um chefão aqui Tá comigo 10.520 Não dá pra pegar nada Joga granada Faz qualquer coisa Sei lá Quando a gente tiver mais uma informação bolinho aí Tá vindo aqui atrás E aquela Ele tá jogando Ah, tu não quer jogar granada, né? Tu tá querendo economizar, né? Podia até jogar granada pra ele só Tá Mas é que Essa arma que fica aí no meio Qual? Aquela, tipo Ah, liberou especial Esse aí é agora Pô, na cabeça dele Joga granada Back aí, negócio ali gigante Peraí, peraí Acabou especial Não é que tinha um negócio ali O que era? Um U Aquele U, tipo um U Ah, de duplo de dinheiro Ah, duplo de dinheiro Ah, eu nem vi também Não dava Podia ter pego Eu ainda falei Você joga granada E pega esse negócio aí Até pensei que era Acho que faltou só ele O mestrão Ah, não tem esse aqui Acabou a munição da outra Vou ter que ir lá pegar Meu Deus Ah, máximo de munição Ótimo Olha ali, ó Putz grilo Pô, isso aqui é difícil Vou ter que resolver Com ele aqui Cadê ele? Granada, acabou? Não, tem granada Eu peguei máximo de munição Ah, é verdade Cadê ele? Pelaço Praga lenta Mulher Ele tá ali Ah, tem um cara Vindo com Eu vou atirar atrás dele Eu vou atirar atrás dele Agora Agora, agora O chão Putz grilo Ah, vou voltar lá Vai dar uma hora Dá pra pegar ele Dá pra pegar ele Dá pra pegar É porque ele Fazer dar a volta aqui Matei Matei Uh É, só que eu não vou muito longe, né? Eu não sei Não tem 320 Não consigo fazer nada Vem ficar aqui, ó Pra matar uma galerinha Aqui, ó Tem que ser de 500 Pra pegar essa arma Ah, dano de arma aumentada Achei Haha Ajudar Pô, isso ajuda pra caramba Isso ajuda pra caramba Você tá bem Você tá bem Esquece a dor e vende Vai, tio Vou ativar a armadilha Vou ativar a armadilha Cai de perto do ralo Caiu no inferno Caiu no inferno? É claro Pra mim aqui é um inferno Ai, bomba, bomba, bomba Ai, 1100 e pouco Compra alguma arma Aquela arma aqui É, se eu conseguisse Eu não sei Cadê você? Eu não sei Eu caí no inferno Eu te falei Caí no buraco aqui Gente Eu vou lá comprar outra arma Pera aí Eu quero saber onde sai daqui Se eu souber pelo menos Como sai daqui Tem a... Não viu onde eu caí? Pera, você caiu nesse buraco aqui? É Eu não sabia que dava pra cair Eu vou cair lá Tentou sobrevivir um pouco Ainda preciso comprar munição Pega uns... Peguei um demônio gigante aqui Ih, é o mestre Só tem ele aqui embaixo Será que é aí que ele ganha energia? Às vezes é Eu não sabia que dava pra cair nesse buraco É Tá, eu fui pegar aquela arma Ah, se desse pra você cair aqui Putz, grego E o cara morreu Me ajuda Ah, tu não tem como voltar aqui Eu vou comprar outra arma Preciso de munição Pronto Ah, beleza Morrei Mas acho que tu não perde dinheiro não Vai dar pra tu comprar outra arma Agora o que eu achei interessante Que o... O... O demônio morca lá dentro E ficou um tempinho Morreu Sozinho Ah, ele tá aqui Ah, ele tá aqui Então, mas era um desses que tava lá embaixo Um cara dispara, mesmo Aquela bomba que tava aqui, sabe que fica ainda? Fica Vai ser ela que vai matar ele Se ele vier é essa, né? Tá vindo Ah, vem, 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 desgraçado E vem outro lá atrás também Lá atrás Pô, meu amigo Morre não Desgraçado Atrás dele vinha outro Vou lá naquele buraco Onde eu estava? É, se der pra descobrir que ele ganha energia, beleza Eu não consegui nem olhar direito Eu tenho especial e granada, então acho que eu sobreviro Ah, tu caiu no inferno O que é isso aqui? Ah, mas, ó, mais velocidade e vigor, ó Ah, eu ali Você descobriu o inferno! Maneiro Peguei energia Agora sim, pô Descobri de um lado ruim, mas descobri Tá bom Aí, ó Espero que isso não seja ruim Ah, tem um cara ali com o... Ih, tu viu onde ganhou? Ganhou a granada? A granada no... Será que tem o tube grandão aqui, hein? Tem um bunker aqui, vamo ver, ó tem uma arma sinistrinha aqui Quanto? Vamos precisar redirecionar a energia pra gente passar Tô ligando um negocio aqui Eu apertei no bunker Ah mas eu preciso sair do bunker Por que? Ah mano vem não, vem não ai meu deus Cabe eu vou sair, tem que ir lá pra fora senão a gente vai morrer Deixa eu cair alguma coisa Tem que sair, tem que voltar, tem que voltar Ah hehehe Tô atrás de você Ai meu deus Pera ai vai tentar te salvar, tu pegou a arma já? Peguei Pô o bunker é muito fechado, tem que deixar um zumbi vivo só É Não vai dar pra te salvar não Meu deus Meu deus é muito zumbi Eu vou conseguir te salvar, eu vou conseguir te salvar Mas vai ter que sair correndo muito rápido Você tá bem Esquece a dor e vem Especial Vem alguma coisa ai que tem Tem que correr Tô que pegar aquele negocio la de mais velocidade de vigor Calma 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 calma, vamos deixar esse grandão vivo Calma matei ele Matei ele Chega ai chega ai Vamo lá no bunker Vamo ver o que tem lá Pera ai Tem poucos zumbi vivos Mata não Tá, deu um se arrastando aqui Beleza É Uma arma que maneiro Vou comprar Ó maneiro, maneiro, maneiro Gastei M1 Tá ótimo Abri outra porta aqui Tá Tem um negocio aqui É o meu É o ultimo negocio pra pegar Vamo ver o que da Dano de corpo a corpo aumentado Vou pegar É o ultimo Uh Beleza Lá to turbinado To com tudo Ah cuidado com o zumbi ai Dois mil Dois mil Tem uma M3 aqui também Não sei se é melhor Morreu? Ah você bugou Caiu Tá sem graça Vamos continuar aqui sozinho E ai Tava caca Eu não faço nem te assistir né Não Já era Caiu Acho que não da nem pra voltar Tenta voltar Tipo Vai lá na paro e entra no jogo As vezes tu consegue Tô vendo aqui o que tem no bunker Mas Ah tem Mais energia Pô tem outro negocio aqui Recarga mais rápida Pô Só 4 minutos Não é possível entrar na sessão O jogo tá O jogo tá muito avançado Será que? É Depois vou ter que ver com o vídeo né Nossa! Quase me matei A minha própria armadilha cara É Eu joguei uma granada pra não me lasque de banco Os meus Contatos Potem ter deixado uma pista Sobre os nazistas Roubando o trabalho de testa E apagando o pobre coitado Depois que terminar Ah Eu adoraria mostrar a vingança Pô tem outro negocio aqui Ataque elétrico ao recarregar Putz Ativei 14 Ah eu perco outro Sério? É Pô mas ali tinha Ah ali tem pra 4 né São 4 é Nossa tem um chefão absurdo aqui Nossa absurdo 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 Caraca Meu deus Como é que eu saio daqui? Caraca Eu vou sair daqui Caraca Eu não sei o que você ta fazendo Caraca É absurdo chefe Eu saio daqui mas eu não lembro Eu to perdido Daqui eu não passo não Daqui eu não passo não jogando só que botei aquele chefão que já dava um problema mas esse aqui meu deus acho que eu achei a saída vou ativar aquela armadilha do fogo morro chutei morro 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 Pera aí, pera aí, tá difícil, vamos arrendar não. Ai, 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 bomba, bomba, bomba. Caraca, aquela bomba nuclear não mata ele, cara. Alguém precisa de uma bebida. Cara, que bicho monstro, cara. Meu Deus do céu. Tá, vou ficar esperando o vídeo. Espero que tenha... Quarenta e três. Nossa. A cabeça dele apenas saiu. Ah, matei ele. Uh. Caraca, cara, nem acredito. Nossa. Absurdo, absurdo. Décimo segundo ou terceiro? Quarto? Cadê aquela arma? Eu dei uma arma muito boa aqui, muito boa. Ela é cara pra cacete. Eu peguei. Um já foi. Parece que tem outro por aqui. Pra que? É que é isso, mochka? Agora não Essa droga é cronometrada Vou ter que correr que nem diabo da cruz Vou ter que correr que nem diabo da cruz Caraca, pra onde eu vou cara? Ok, ok Ok Caraca, não sei... 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 O que é isso? Ah, se eu liguei energia, deve ter aberto aquelas portas lá Vamos ver como sai daqui de novo Doutor, você é bem louco Não conheço Vai fazer barulho! Não conheço! 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 Ah, foi difícil, mas foi! Não conheço! Não conheço! Obrigado.